Salve, salve galera! Aqui é o Gil Subzero do Tutodons e na videoaula de hoje eu vou estar ensinando pra vocês o módulo correto de como inserir o Google Analytics no blog, ok? Tem muita gente ensinando aí, falando que é só copiar o código e colar no blog. A ideia, aliás, é colar no blog, né? Não, tá? É diferente. Primeiramente, eu tô aqui com o blog de teste que é o Gil Subzero, tá? Aqui tem um tutorial que eu coloquei no Titus File do Tutodons. Ele está aqui embaixo. Pessoal, liga pela voz de novo que eu tô um pouco gripado, tá? Então, perdoe aí. Aqui vocês vão dar um clique... Vai ter um link direto aí no YouTube pra essa postagem. Vocês vão dar um clique em descrição. Aqui tem algumas coisas bacanas e interessantes também, tá? Vocês podem estar entrando aí, mas é interessante deixar nessa página aí. Então, nós vamos estar criando uma nova... Uma nova conta aí no Analytics, tá? Beleza? Pra isso, pra quem já criou... Aliás, pra quem já criou a conta, vamos criar uma nova... É... Novo domínio aí, tá? Uma nova propriedade. Pra isso, basta clicar em administrador. Aqui vão ter todas as suas páginas já criadas. Do lado direito, todas as IDs. Vem aqui, ó... Em criar propriedade. Tá? Aqui vocês vão escolher. Deixa na opção website normal, tá? Aqui o nome. Eu vou colocar Gil Subzero. Aqui, ó... Importantíssimo, tá? Url. Então, pra saber o url do meu, obviamente, eu vou dar um clique aqui em visualizar blog. Vou copiar tudo isso aqui. Vou colar. E vou colar aqui embaixo. Eu vou ter que tirar o HTTP, porque já tem ali, né? Do lado esquerdo, já tem um. Então, vou deixar... Vou colocar o www. Tá? Tem que ficar assim. Tem que tirar a barrinha no final. Prontinho. Aqui você vai selecionar a... A categoria, tá? Deixa eu escolher uma. Escolhi jogos mesmo. Brasil, né? Acho que é o único que tem do Brasil aqui. Eu vou escolher São Paulo, tá? Fuso horário. Que é o compatível com o meu. Eu falo de Belo Horizonte. Então, eu vou dar um clique aqui em obter. ID de acompanhamento. Pronto. Criou o ID. O mais importante de tudo isso... De tudo aqui que vocês estão vendo, é esse aqui, ó. E esse é o seu código de acompanhamento, tá? Então, primeiramente, vocês vão vir aí na postagem, né? Que eu expliquei anteriormente. Copiar essa tag aqui, read. Read. Vai no panel do seu blog. Vem aqui embaixo em modelo. Editar HTML. Tá? Logo depois eu vou dar um Ctrl F. E um Ctrl V. Vou dar um Enter. Pronto. Tá vendo aqui que localizou a tag? Aqui, ó. Tá vendo? Então, eu vou mandar ele pra baixo aqui, ó. Dá um clique nele do lado esquerdo. E coloca ele bem pra baixo. Tá? Porque se houver erro, eu já posso chegar lá fácil. Então, vou voltar aqui. Copiar o código. E vou colar lá, ó. Antes da tag, tá? Que vocês encontraram aí. Vou dar um Salve. Salvou. Feito isso, vocês vão lá novamente. Só que agora vocês vão copiar a ID de acompanhamento. Dá um clique. Copia. Vai no seu blog. Tá? Agora nós vamos em Configurações. Vamos em Outros. Aqui embaixo, tá escrito aqui, ó. No finalzinho da página mesmo, Google Analytics. Que deixa propriedade Google Analytics. Vamos colar o código aí. Ctrl V. E vai em Salvar. Pronto. Feito isso, já tá completo aí. Tá em seu blog. É isso, serve pra site também. O processo é o mesmo. Agora eu vou em Relatório. Tá tudo ok. Vou na página inicial. Pessoal, ligue não. Tem uns nomes aqui. Negro Gastoso. Essa coisa toda é porque nós também temos site adulto. Eu falo nós porque somos ao total sete administradores. Então, temos blogs e site de entretenimento adulto. Então, vou aqui em JuSubZero que eu acabei de criar. Dá um clique em cima dele. Todos os dados. Agora, eu vou do lado esquerdo. Eu tenho a opção Tempo Real. Dá um clique em cima dele. Logo depois vai aparecer Visão Geral. Vou dar um clique em cima dele também. Aqui ele vai me mostrar todos. Veja que eu vou entrar nele. Ele já vai me mostrar quantos usuários tem online no meu site. É claro que demore. Eu já tô aqui nele. Vamos ver. Não, não. Vai demorar um pouquinho aí. Olha lá. Já apareceu. Tá vendo? No momento, um usuário online. Ele vai te dar o IP. Tudo certinho. De onde que tá vindo. Mais uma vez, desculpe só que a voz tá horrível mesmo. Tô bem gripado. Então, é isso aí, galera. Dúvida? Entre no nosso fanpage. O link dela vai estar postado embaixo do vídeo do YouTube. Tá? Dúvida é só perguntar. Não tem problema nenhum em perguntar. Tá ok? O que não pode é ficar xingando. Não deu certo xingar. É só perguntar que eu informo que vocês vão conseguir. Mas fazendo isso aí é o básico. Tá? Isso é o básico. É, galera. Eu vou informar também que o Titus Falling vai virar Tutodons. Aqui, ó. Tutodons. Entramos em acordo aí. Então, resolvemos mudar o nome. Mas o conteúdo é todo o mesmo, tá? Filmes. Vai ter várias coisas pra vocês baixarem aí. Nós vamos estar informando também oficialmente na nossa fanpage. Beleza? As comunidades adultas vão ficar a mesma coisa. Não vão ser alteradas. Tá, beleza? Então, é isso aí, galera. Espero que tenha ajudado todos vocês aí, tá? Não esquece de curtir, não, tá? Tanto no Facebook como no YouTube. Então, fiquem todos com Deus. E fui!